Fala pessoal, bem-vindo novamente, agora a segunda parte do nosso tutorial falando sobre o Analytics, certo? A gente falou um pouco sobre alguns detalhes da aba e vamos dar continuidade agora. Vamos lá? Logo abaixo em dispositivo mostra através de que plataforma foi acessado seu vídeo, se foi de celular, se foi de um tablet, se foi do computador, aqui mostra. Por exemplo, esse vídeo teve 11 visualizações de um computador e uma visualização de celular, no caso esse vídeo durante o período que está aqui em cima selecionado, que foi dos últimos 28 dias, certo? Aí você pode saber onde foi visualizado. No caso de aba retenção de público, nesta aba aqui mostra a quantidade de visualizações em minutos que você teve e o desenvolvimento daquele vídeo. Ou seja, 24% das pessoas que visualizaram, deixa eu tirar aqui o som, 24 pessoas, melhor, 24% das pessoas que clicaram no vídeo assistiu ele total, que é o que está mostrando aqui. E aqui no gráfico vem mostrando, né, que o meu vídeo, ele tem uma quantidade pequena que assiste, ele completa. Ou seja, menos de 30% ou 24%, como está aqui em cima, assistiu o vídeo completo. E tem um gráfico de diminuição aqui do tempo, né, o vídeo está aí embaixo, mostrando um período. Ou seja, tem visualizações? Tem. Mas, talvez não tanto que eu esperava, né, por ser um vídeo longo, talvez. Aí você vai poder analisar seus vídeos e ver qual é o que tem mais visualizações completas, quantos minutos a maioria da pessoa assiste, aí você vai saber, né, o que é que está precisando, o que é que você tem que melhorar naquele vídeo, para ver se a pessoa visualiza mais. Na aba inscritos, embaixo. Na aba inscrito mostra quantos inscritos apareceu no seu canal devido a esse vídeo. No caso desse vídeo, eu não tive nenhum inscrito. Certo? Mas, se eu tirar aqui, seleção, vai aparecer quantos inscritos eu consegui durante esse período. E quantos inscritos eu perdi também durante esse período. Deixa eu mudar aqui. Pronto, aqui está. Durante o canal, durante o período de 31 de outubro até hoje, no canal eu tive 25 inscrições. E dessas 25 inscrições, 3 se desinscreveram. Aqui logo embaixo, na aba inscrito, se tem a aba gostam e não gostam, seja like e dislike. Daqui você vai ver também o relatório, de quantos likes você teve, de quantos você não teve. Tem uma coisa interessante nessa aba, que eu vou mostrar para vocês, que está cá embaixo. Aqui tem um gráfico mostrando a quantidade de likes e dislikes por vídeos. Mas você pode também verificar de onde se originou os likes e os dislikes. Não quem é uma pessoa, nem possível. Mas de que lugar eu avrei. Aí você clica aqui na aba país. E na aba país você vai saber. Por exemplo, meu canal, ele foi acessado por vários países, mas os que tiverem likes ou dislikes, foram esses 3 aqui. No Brasil eu tive 38 likes, 4 dislikes. No Canadá eu só tive um dislike e na Rússia um dislike. Foi longe, né? Mas aqui você só vai saber, no caso, do like e dislike. E o taba interessante que eu vou mostrar para vocês, é a visualizações. Será a última que eu vou analisar nesse vídeo. Outras abas que eu não falei, outros vídeos posteriormente eu vou criar e vocês vão analisar junto comigo. Essa é uma das mais importantes. Aqui embaixo, você vai verificar qual o seu vídeo que tem maior quantidade de números de minutos assistido. Por exemplo, o meu vídeo é apresentação do canal, é um vídeo que tem 5 minutos e 20 segundos. E a média de visualizações em minutos que tem nesse vídeo é 3 minutos e 18 minutos. Ou seja, não está ruim. Mais da metade do vídeo foi visualizado pela maioria das pessoas. Já esse de cá de cima, que tem 2 minutos e 1 segundo assistido, a média, não está muito legal. Porque o vídeo tem 10 minutos e 42 segundos. Eu deveria ter pelo menos a metade do vídeo assistido, que seria 5 minutos e 21 minutos. E não está nisso. O que quer dizer que muita gente que começa a assistir o vídeo, deixa de assistir. Você vai saber se o vídeo está tendo realmente uma visualização legal. Quando você conseguir ver a média deles, porque é que está fazendo a média desses últimos dias todos. E isso vai te ajudar a analisar como está aí no seu vídeo. Então é importante. Você pode ver tanto assim, você pode ver também qual o público melhor para alcançar quando você clicar aqui em país. E você vai saber direcionar, né? Por exemplo, aqui vem mostrando todos os países em que meus vídeos foram visualizados. E o primeiro lugar, claro, o Brasil, que é o Jorítico. E o segundo vem a Índia e o terceiro, o México. Nesses três países aqui, eu estou tendo bastante visualizações. O que tem a média maior de visualização em minutos é o Brasil, que é 2 minutos e 19 minutos. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui, de um dos três que eu vou falar, que é da Índia. Deixa eu abrir. Aí aqui, por exemplo, na Índia teve 435 visualizações e 518 minutos de assistido. Os vídeos configurando, acesso à rede de dados e atualizando a ROM, é o que tem a maior quantidade de visualizações em minutos. Média maior. Ou seja, 8 pessoas assistiram o vídeo. E das 8 pessoas, 1 terço do vídeo foi assistido. E o outro que tem 6 minutos e 25 minutos, a metade do vídeo foi assistido. Ou seja, eles se interessaram, né? Tem algo que chamou a atenção, então eu tenho que ver esse vídeo e melhorar ele para que eu tenha uma visualização melhor. Então é isso que você tem que analisar, pessoal, no caso do seu analítico, certo? Ele te dá o relatório do teu período inteiro, de uma parte. Às vezes você chega aqui em visão geral e você acha que perdeu dinheiro, que o YouTube te roubou. Porque você não configurou aqui em cima para todo o período, então você deve analisar de acordo com isso, certo? Não deixe de analisar por aqui e aqui que mostra. Aqui apareceu isso porque aqui só está baseado na Índia. Com as visualizações da Índia, eu tive 29 centavos de ganho de dólar. E tive um inscrito lá da Índia no meu canal, né? Então é importante que vocês visualizem isso e façam bom uso aí do seu análise, certo, pessoal? Valeu se você assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido. O que vocês não entendeu, deixa aí no comentário. Me pergunta na minha página que está na descrição aí do canal. Tá aqui também o link que vocês podem clicar e acessar e fazer perguntas. Ou talvez vocês queiram falar comigo de outra forma. Se deixa aí no comentário aí que eu vou tentar responder, tirar as suas dúvidas. Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Um beijo para todos e... 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 Um beijo para todos e...